Um problema que já se arrasta por anos. Mas aqui é a rua de Ouro Branco, Joaquim da Silva Pinto. Toda alagada, invadindo tudo as casas dos vizinhos. Olha aí. Após a forte chuva que caiu neste domingo em Paranavaí, diversas ruas da cidade ficaram desta forma, totalmente alagadas. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, somente neste domingo choveu mais de 50 milímetros na cidade em menos de 20 minutos. Nesse trecho, a enchente que se formou durante a chuva foi tão grande que chegou a arrastar carros e invadir residências. Um dos trechos mais afetados é este aqui onde nós estamos, a rua Albino Silva. E toda vez que chove, o relato dos moradores é o mesmo. Nesse domingo, a intensidade da chuva foi tão forte que a água chegou a bater na cintura dos moradores. O que também refletiu na parte mais baixa do cemitério central, que também ficou totalmente alagado. Gente, olha isso, pelo amor de Deus. Olha pra isso, gente. Meu Deus do céu, como que eu vou sair daqui agora, minha Nossa Senhora? Olha, tá parecendo um rio. O cemitério inteiro aqui embaixo está todo inundado. A água não escorre pra lugar nenhum. Os túmulos tudo ficando submersos. Olha. Olha o túmulo. Pelo amor de Deus, olha onde eu estou lá, onde já está a água. Olha, Nossa Senhora, como que eu vou sair daqui agora, meu Deus? Então, nessa tarde chuvosa de domingo, a gente teve quatro ocorrências, sendo que duas foram de alagamentos, a gente prestou auxílio, e duas foram de corte de árvore. Felizmente, não tivemos vítimas, então, em relação às ocorrências de alagamento, a gente percebeu que a primeira foi um apoio mais pra retirada de materiais, que a água já tinha saído da residência, já não tinha mais vítimas ali naquele local, então a gente só prestou auxílio pra levantar materiais, colchões, alguns utensílios ali pra família não perder. E a segunda foi também um acampamento ali, onde tinha toda a parte de lona, todo o local ali foi alagado, então eles perderam todos os documentos, a gente também prestou auxílio mais nessa retirada ali das pessoas, que elas estavam molhadas, também a gente prestou auxílio em relação à assistência social, então a gente fez a solicitação pra prefeitura e eles foram até o local e verificaram, fizeram o seu trabalho ali pra prestação de auxílio nessa questão social. Graças a Deus, nenhuma vítima grave registrada? Não tivemos vítimas, não tivemos vítimas em geral, então a gente não teve nenhuma se feriu, não teve nenhum afogamento, nada em relação a esse sentido. Após o alagamento, o problema ficou ainda mais sério. Escorpiões começaram a aparecer no cemitério central. Gente, olha quantos escorpiões, olha aqui, por causa da chuva. Olha o muito escorpião, olha, eu tô vendo, escorpião por causa da enxurrada. Olha, gente, quantos escorpiões. Gente, olha o tamanho desse escorpião, gente. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura de Paranavaí e até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno sobre as próximas medidas a serem tomadas.